Vamos precisar de um molde que foi ao marxista, esse molde deve ser lubrificado por homem, só para não deixar a geladeira. Vemos então, se falamos na geladeira de cima, vamos trazer tudo para a crença. Quem só faz justiça, amarela, agora vem com balanha e retira os excessos. Aqui na época, era o trabalho das mulheres e das crianças, ou tinha algumas negras para retirar os excessos, e antigamente não era o primeiro trabalho infantil. Retirou tudo isso, agora vamos retirar a telha, essa espécie de garfo. E aqui nós já temos a telinha, que é chamada aqui no sul de telha barroca ou telha colonial. Só falta agora a secagem, porque a gente pode ver que ela está bem úmida. Para secagem e ficar nessa consistência também, a telha vai passar de dois... O que é que ela está saindo já? Tem que ver onde é que eles estão, mano. O medo está ali, olha. É para sair. Obrigado, vem comigo aqui. Isso aqui é a siderúgem. Sabe por que eu segurei uma espada? É? Eu segurei uma espada. Olha, 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 quer ver? Quer ver o que me der aqui? Oi, tá bom. Tchau, tchau.